Olá pessoal, eu sou a Liana e eu vim aqui hoje ensinar como se faz um frango na cerveja. Eu estou usando este frango colonial para preparar essa receita que é muito simples, é muito fácil de ser preparada. Primeiramente se tempera o frango, tempero a gosto, com alho, sal, um pouquinho de pimenta preta, se a pessoa desejar. O tempero é muito simples, se tempera bem a galinha, o frango. Depois nós temos aqui um pacote para um quilo de frango de creme de cebola. Se coloca o creme de cebola sobre os pedaços, bem espalhado, para que fique bem uniforme o creme de cebola sobre o frango. Usa-se uma forma refratária para colocar o frango. Coloca-se então os pedaços. A pele do frango fica sempre por cima, para que fique começando a dourar e o frango começa a ficar mais tenrinho. Então tem que ter a pele, primeiramente a pele fica em cima. Depois pega-se a cerveja, coloca-se por cima. Agora é só levar ao forno a 180 graus, no mínimo, por 40 minutos. Bom, enquanto o frango colonial fica no forno, nós então vamos preparar aqui um salpicão para o acompanhamento deste mesmo frango. Também é muito fácil de ser feito. Os ingredientes são presunto gordo picado, queijo mussarela picado, maionese, creme de leite, uma caixinha de creme de leite, pimentão verde, amarelo e vermelho, alface crespa e cheiro verde, e a batata palha. Os ingredientes nós misturamos num prato refratário, presunto, misturamos o queijo, os três tipos de pimentão, vermelho, verde e amarelo, agora colocamos a batata palha, que é o último ingrediente do salpicão. Bem, pessoal, o salpicão está pronto. Se a pessoa preferir, pode informar ele numa forma de pudim. Bom, há uns 20 minutos depois do frango colonial estar no forno, você tem que dar uma virada nele, para que o molho penetre no frango. É muito simples, é só virar o frango e voltar com ele ao forno. Bom, depois de 40 minutos, o frango colonial na cerveja está pronto.